Veja daqui a pouco no Jornal da Globo. Os estados das regiões norte e nordeste vão ficar fora do horário de verão. O nível de emprego cresce pelo segundo mês seguido na Grande São Paulo. Minas pode diminuir o imposto para evitar o contrabando de diamantes. O preço do petróleo em Nova York tem o maior aumento desde o início da crise no Golfo. Paulo Henrique Amorinhos, bastidores das negociações salariais. A indústria automobilística discute com o sindicato dos metalúrgicos até o último centavo, nos Estados Unidos. Um plebiscito pode decidir o futuro da perestroika. A União Soviética se aproxima da hora da verdade. O líder metalúrgico Les Valesa quer ser presidente da Polônia. Daqui a pouco no Jornal da Globo. É já.